Uuuuh! Eu tava em Salvador Descendo no pelo Eu tive uma risa Eu quero ver um metal maneiro O que te malocrou A cuca balançou O vento cortou a cara e balançou O meu cabelo Chegando lá na praia Pra espalhar o que te ouvir Cheguei todo o tempo e te foi Então que eu percebi O céu está dormindo Eu me senti especial E eu vi uma camarada Com a cabeça de metal Metal maneiro Metal maneiro Eu quero tocar rock Eu vi metal o dia inteiro Metal maneiro Metal maneiro Eu quero um metal Eu fico fora de metal Tava no Guarujá Eu vi uma babá Nanando um ninizinho com metal Maneiro Tava todo pimpão Alegre de montão O Brasil tava pra madeira Metal pra todo lado Parecia ter sonho Você viu, vai acreditar Eu vi Roberto Carlos O trailers Ouvindo Braguiçava Do lado Dos e meus dedos Com o excesso meu peito O camisino do pé Nó no vestido O detrás do terror Me distrava Metal maneiro Metal maneiro Metal maneiro Eu quero tocar rock O vive metal o dia inteiro Metal maneiro Metal maneiro Metal maneiro Eu quero ouvir metal Eu vou lançar com o amor abenço Venta leitos em todo o canto Unir os irmãos E partamos juntos por vitória Formes para o confirm Tratamos aNEI Me está o manheiro Me quédo tocar oco filtro eu quero vem de fog antigo o fórum de braço Me está o manheiro Me está o manheiro eu quero tocar oco filtro Me está o manheiro eu quero vem de fog antigo o fórum de braço Lá, 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 lá Me chamanelo